Olha só, no programa de hoje a gente vai passar dicas especiais dos acessórios customizados e peças lisas, básicas, de cristais, que você encontra em Maria Chica Acessórios. Nós estamos aqui com a Maristela para falar um pouquinho sobre isso. Tudo bem, Maristela? Tudo bem, e você, Vó? Aliás, você já está numa linha aqui, que semana passada nós estávamos mostrando o tecido da Chanel e até estava comentando contigo muita pena, muito brilho. Toda essa proposta é que você tem peças semelhantes na loja, né? Tem uma loja, né? Você viu, né? Tudo que a gente vende é o que está em evidência internacional, né? Eu gostei, assim, o Chanel, que é uma grife conceituada, das mais clássicas, mas até no clássico eu costumo dizer isso. No clássico é preciso inovar para você se manter atualizado, senão você fica velho. E eu gostei do estilo da Chanel por isso, porque o Karl Lagerfeld, que é o estilista responsável, ele sempre dá essas pitadas de modernidade. Ele conserva o taierzinho Chanel, mas ele já passou por milhões de mutações. É, ele joga bastante paetê, a gente viu que ele jogou bastante plumas, bastante penas, correntaria. E a gente viu bastante colares customizados mesmo. Os maxi colares nos vestidos. E uma coisa que ele, que o Chanel usou e nem todo mundo sabe, são essas pulseiras duplas. Ela que começou com essa história também. E aí as pessoas nem imaginam que uma grife como o Chanel. E você, na verdade, está usando uma peça aqui. Estou usando duas. É porque hoje eu posso usar duas pulseiras iguais, estou usando um brinco, né? E eu acho que acompanha bem a roupa que eu estou usando. Muito bem. E essas peças aqui, o que é essa produção aqui? Então, hoje a nossa proposta é, assim, mostrar um pouquinho do doce social que nós temos na loja agora para as festas, né? Então, assim, nós estamos tendo várias opções e vários gêneros também. Esse aqui é um colar? Esse é um colar customizado. Esse aqui pode, ele pode e é perfeitamente para ser usado num evento social, numa festa, ele tem pedrarias, né? Então, não é um colar dia a dia, é um colar para festas, né? E essas pulseiras aqui, eu estou percebendo muita coisa com franja. Então, essas pulseiras, nós recebemos elas duplas também, como eu estou usando assim, pode ser usado também um em cada abraço, né? E ela vem com essa proposta diferente das franjas, que a franja vai ser o auge do inverno, né? Então, está vindo muita coisa com a franja. E dá um efeito diferente, né? Dá um efeito diferente na pulseira. Então, basicamente é isso, aí a franja é a novidade. É a novidade, né? Você coloca ela aqui, ela cai, a franja fica maravilhosa. Então, você pode usar com um brinco de franja. Longo. Longo. Como nós temos na proposta. Esse é o maxi-brinco, na proposta, mas a gente tem menores também, né? Ou pode usar também, como você pode usar duas pulseiras, se você não quer exagerar no brinco, você pode usar uma ponta dessas. Com um anel como esse aqui. Com um anel desse aí, também, que ele fica muito bonito. Isso aqui é a opção para a pessoa ver, que se ela quiser, ela usa um brinco longo, ou então uma peça pequenininha, de acordo com o estilo. Ou usa, assim, as duas pulseiras, né? Com o brinco longo, também não fica demais, né? Isso depende do estilo da pessoa e a proposta. Ou ela pode usar só o colar, né? Com a ponta também e com o anel. E essas outras peças aqui? Então, essa aqui é a linha social, que a gente chama, é, customizada social. São as linhas, assim, mais enfeitadas, elas têm umas pedrarias diferentes e elas podem ser usadas nas festas, né? Esse aqui é uma linha pink, é isso? É, esse é um pink, é um pink, né? Você vê que tem vários... E olha que elas vêm, assim, com esses detalhes nas franjas. As franjas vieram, assim, na maioria das pulseiras da coleção nova, né? Estão bem lindas. Dá um efeito bonito. Dá um efeito bonito. E o pink colorado, ele dá esse... Super valoriza. Super valoriza. Olha o anel, também, com essas pedrarias. E o interessante aqui, que não tem só o pink, ele tem um outro tom de rosa, que também fica... Dá uma evidência pra roupa também, né? E esse vermelho? O vermelho também. O vermelho, assim, ele tá bem forte na coleção, né? Esse, assim, a gente acha, assim, que é uma linha mais clássica, mas ele fica muito bonito. Pode usar até um vestido pera, um vestido bege, né? Um dourado fica lindo. E essa peça aqui, de novo com as franjas? De novo com as franjas. É a tendência, a tendência das franjas, a cascata, né, com os... Com os dourados juntos. Tudo fosco. É um brinco, tudo fosco, é um brinco super lindo, né? Eu vou pegar essa pulseira, que é pras pessoas verem mesmo. Olha, isso é tendência. Tendência. Isso aqui é da Raquel Pires, mas olha a mistura e as diferenças das pulseiras. Uma é diferente da outra, né? Uma é diferente da outra. E, assim, a gente sempre tem o jogo. Se a pessoa quiser usar as duas, fica uma produção, uma tendência, fica muito bonito. Olha, essa aqui é uma peça bem mais discreta, mas também com as franjas. É, você viu que ela vem nessa linha do rosê, né, meio salmão, né, tá bem bonito. É apaixonante essa cor. Então, porque... Vai na linha da blusa que você tá usando. Na blusa que eu tô usando. Não é só porque é acostumizado. Ele é acostumizado porque ele tem umas diferenciações nas pedras. Porque ele tem um trabalhado mais requintado. Tem um trabalho diferente, você vê que ele tem. Mas ele pode ser usado social... Mas é uma peça lisa. Tranquilamente, tá? É uma peça lisa. E esse amarelo aqui? É, daí pra quem quer uma pitadinha de cor, né, na roupa, né, pode usar o amarelo. Esse amarelo aqui, ele tá lindo, o conjunto, né? Essa pulseira também. A pulseira toda trabalhada, ela já vai na linha mais clássica daí, né? Ela tem pedrarias. É pitadíssima. Tem o anel. E pra quem não quer usar o brinco longo, a gente tem a opção da ponta menor também, que fica bonito, né? Isso que é legal. Com a mesma pulseira, como é o conjunto, você pode trabalhar uma gama de opções. E tem muita gente também que está levando as duas peças. A curta, né, a ponta e o brinco longo. Lá na metade da festa, cansou do brinco longo, troca, põe a pontinha, vai ficar bonita e elegante, né? E essas peças aqui são as peças lisas? Então, agora a gente entra aqui com uma linha mais clássica do social, né? Que é aquelas pessoas que gostam das peças e que remetam à joia. E a gente tem essa linha da Nino Bram, que ela é perfeitamente... Nino Bram é essa linha aqui. Essa linha aqui. Essa aqui é drusia. Essas são as drusias douradas. Gente, independente do que são essas drusias, olha isso, dá vontade de pegar. Ah, parece um ouro solto. E olha, o conjunto fica maravilhoso, né? Olha, brinco de anel. É um conjunto perfeito e faz bonito em qualquer festa, né? Com certeza. Olha só essa pedra. Maravilhosa. Você vê o detalhe das correntes também, né? E aí o brinco, você tem todos os tamanhos. Todos os tamanhos. E também, a gente tem os brincos de pressão, tá? Então, tem muita gente que tem problema com a orelha, não tem a orelha furada, ou não está podendo usar um brinco... Pode usar um brinco com pressão. Exatamente, nasceu uma linha bem grande de brincos de pressão. E olha só essa colete aqui. Você vê, ó, que linda. Essa arremata a produção, né? Com certeza. E esse aqui é o rosê que a gente estava falando agora há pouco, está entrando com força. Com força total, né? O Nino Branco lançou essa linha rosê, ela remete muito à joia, inclusive ela é folheada, né? Nossa, eu achei que foi uma cor muito feliz, ela ficou meio clarinha, ficou magnífica. E tudo são cristais varófis autênticos. Tudo autênticos, né? Ele trabalha com certificação também dos varófis, né? Da autenticidade. Isso. Olha esse brinco aqui. Esse também é maravilhoso, né? Só de grazer, de preto, prata e termina num tom clarinho. Esse sempre tem aparecido os modelos, assim, nas novelas das oito, das sete, né? A Globo usa muitas peças da Nino Branco nas novelas. E aqui tem um anel na mesma linha. Tem anel na mesma linha, que é do Nino Branco também, a mesma fábrica, a pulseira também é dele. Ela tem um acabamento perfeito, de joia. É, o mesmo conjunto. Olha isso aqui. Olha o tamanho desse anel, o formato da pulseira e o brinco, tudo igual. Põe um basiquinho preto aí, né? E arremata com a clutch de paetê irregular. Luxuosa. É, eu acho que fecha a produção, né? E essa outra peça aqui? Ali é na linha das pedras, né? Tem muitas clientes que elas não gostam do brilho nas peças. Então, assim, ela é chique, ela é sofisticada, é bonita, você vê que tem a franja também. Que é a tendência, você vê que é uma peça atual. E pode ser usada, né, social, tranquilamente, tá? E essa outra aqui, são as drusas também? Essa é a drusa também. Essa é a drusa prata, é uma cor nova da drusa que a gente tá recebendo. E ela é muito linda, ela remete a joia e ela tem esse pingentinho também, se a pessoa quiser usar o brinco, o anel e o pingente, ela fica o conjunto perfeito. Nós temos também a linha de pulseira que acompanha, tá? E essa linha aqui? Essa é a drusa de titânio, prateada, ela ficou linda, né? E aqui veio misturada com cobra, com a pulseira. Com cobra, e ela veio com essa cobra, né, pulseira de piton junto, que deu um ar bem moderno pra peça, então é um conjunto lindo. Mas, Estela, essa linha de drusa aqui é prata que você falou, né? Sim, é, tem a prata, tem a dorada, tem a de titânio. E tem umas misturas que eu vejo lá também, uma flor da cor. A gente não consegue trazer tudo, né? Mas eu tô impressionado com essa linha de dourado aqui. Porque uma coisa impressionante, a variedade, esse anel aqui é grande, mas ela tem uns maiores, menores, formatos diferentes. Diferentes. Você tá hoje com uma verdadeira fábrica de pedras dentro da Maria Chique. Nós temos muitas pedras, muitas variedades e muitas caixas. Só no Drusa? Só no Drusa, em todas as cores. Depois pedrarias brasileiras. Poderias brasileiras também, a gente trabalha bastante, é uma linha que nós temos uma clientela bem fiel, que gosta desse estilo de peça também. E aí você tem tudo lá. Temos pra todos os estilos. Muito bem. Vocês viram que as principais tendências do que vai se usar, primeiro você confere na Maria Chique. Por quê? Porque ela vai atrás, busca informação. Olha, essas pulseiras aqui, por exemplo. É só aqui que você vai encontrar. Porque é uma tendência. A pulseira é disso aqui. E aí a criatividade veio pra essa linha e não é que alguém resolveu fazer isso. É o que está se usando. Como eu disse pra vocês, no decílio da Chanel de inverno, que a gente passou semana passada, tinha muitas dessas composições. E pra você ver que é uma grife clássica, mas é um clássico que segue se modernizando. O melhor exemplo é o taierzinho eternizado por Chanel. Ele já veio trabalhar com correntes, desfiados, em tecidos diferentes. Ele permanece o corte e o estilo, mas ele muda muito o material e a maneira de ser usado. E isso é inovação. Por isso, quando você quiser uma peça diferente, vá na Maria Chique. Quando você quiser um clássico, também pode ir. Porque você vai encontrar desde uma ponteirinha de pérola ou então de cristal, até um brinco customizado. Ou esses colares maravilhosos que estão se usando. Ou a linha de braceletes duplos, que quem lançou isso foi bem menos que Chanel. Ou seja, isso é uma peça clássica que voltou à moda. É isso, Maristela. É isso mesmo, Vá. Obrigado pela sua participação. Obrigada a você. Maria Chique Acessórios, em Cascavel, em dois endereços e Foz do Iguaçu.